A Conferência Episcopal da República Democrática do Congo anunciou hoje que está se retirando do processo de diálogo entre o governo e a oposição. No final do ano passado, os bispos haviam conseguido estabelecer uma negociação entre as partes até para que se evitasse uma desordem política no país. Mas segundo a instituição, não houve processo no acordo. O presidente da Conferência Episcopal do Congo, Mons. Marcelo Tembi, anunciou hoje que os bispos estão se retirando das negociações por causa do impasse político e a falta de boa vontade dos políticos em priorizar os interesses e o bem-estar da nação. A Conferência Episcopal levantou a hipótese de que o impasse no acordo é uma tentativa de atrasar as eleições presidenciais. Segundo os bispos, as divergências na classe política e as tensões do país podem conduzir a nação à implosão e ao caos. Eles solicitaram ao presidente e às forças policiais que garantam a segurança da população e evitem dar ouvidos a discursos que fomentem o ódio. Em dezembro de 2016, o Papa Francisco fez um apelo à paz e ao diálogo no país africano. O Santo Padre exortou que, aqueles que têm responsabilidade política, ouçam a voz de sua consciência e saibam ver os cruéis sofrimentos de seus compatriotas e levem em consideração o bem comum. Não houve progresso e não processo, como eu disse.